Queridos irmãos e irmãs, graças a Deus, regularizamos a atividade da nossa Basílica Santuário e também retornaremos, pois, às celebrações como de costume, superando, pois, com fé e com muito amor à Virgem de Nazaré, esta pandemia. E nós, Padres Barnabitas, queremos, pois, nos predispor ao mesmo serviço que sempre prestamos há mais de 115 anos nesta Igreja, o serviço do atendimento pastoral, como também o zelo pela Casa de Nossa Mãe Maria Santíssima, que nós, Barnabitas, e a fé do povo paraense, construímos. E com renovado fervor, queremos conceder a todos, por intercessão da Virgem Maria, as melhores bênçãos portadoras de saúde física e espiritual, que agora, pois, juntamente como comunidade vos oferecemos. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, saúde dos enfermos. Glória a Deus por nós. Amém. 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 Amém.